Aluno da ESA pode fazer o concurso da ESPSEX? Muita gente me pergunta isso. Por quê? Só em linhas gerais aqui pra você, né? O que é a ESA e o que é a ESPSEX? A ESA é a Escola de Sargentos das Armas. Ela forma os sargentos como atentos de carreira. E a ESPSEX, ela dá início à formação do oficial como atentos de carreira. O que acontece é que pra ingressar na ESPSEX, você só pode até os seus 22 anos. E na ESA, não. Você só pode até os 24 anos de idade. Ou seja, o limite de idade da ESA é um pouquinho maior. Acontece muitas vezes do cara ser aprovado na ESA com 17 anos, com 18 anos. Ou seja, ele ainda tem idade pra fazer o concurso da ESPSEX. E aí muitos perguntam o seguinte. Beleza, o cara que é formado na ESA ou o aluno da ESA, ele pode fazer o concurso da ESPSEX? E a resposta é sim. Por exemplo, eu já vi um sargento que se formou na ESA com 20 anos de idade, tá? E ele ainda tinha idade, era o último ano dele pra fazer a prova da ESPSEX. Então ele já tinha se formado e ele como sargento fez a prova da ESPSEX, né? Infelizmente, esse sargento que eu conheço, ele não obteve êxito no concurso. Mas é possível sim. Tanto pro aluno da ESA, quanto pro sargento que se formou ali na ESA e ainda tem idade pra fazer o concurso da ESPSEX, fazer o concurso da ESPSEX. Então desde que ele tenha, ele atenda ali todos os requisitos do concurso da ESPSEX, tá bom? Principalmente o da idade, que tem que ter até 22 anos, né? No máximo até o ano que você completa 21 anos, você pode fazer a prova da ESPSEX. Porque aí você entra no ano que você faz 22 anos. É importante você entender, cara, que não é porque... Ah, eu tô lá na ESA e eu vou fazer o concurso da ESPSEX. Beleza, mas você não vai ter nenhum tipo de privilégio ou benefício. Não, você vai ter que se virar pra conciliar a formação na ESA com os estudos pré-SPSEX. Eu, né, a minha opinião, eu acho pouco produtivo, né, e pouco provável que o aluno em formação na ESA consiga estudar de forma realmente eficiente pra passar na prova da ESPSEX. Por isso, o meu conselho pra você, tá? Lembrando que eu não quero aqui, eu não sou o dono da verdade, eu só tô te dando a minha opinião, a minha vivência, é que se você realmente quer ser um oficial, estude para o concurso da ESPSEX e faça o concurso da ESPSEX até estourar o seu limite de idade, tá? Por quê? Porque você pode fazer a prova da ESPSEX e da ESA no mesmo ano. E mesmo que você não passe na ESPSEX, você vai estar estudando também pra prova da ESA e você vai ter mais dois anos pra prestar a prova da ESA, né? Mais dois anos porque é até os 24 anos. Então, se você realmente quer aumentar as suas chances de ser um oficial, eu acho mais produtivo você fazer isso, você focar no concurso da ESPSEX, porque dessa forma você vai estar estudando pra outros concursos também. Por quê? Estudar dentro da ESA pro concurso da ESPSEX é bem pouco realista, vamos dizer assim, né? Porque você vai ter um monte de atividades, você vai tirar serviço, você vai ter instituição, você vai ter as próprias provas que você vai ter lá na formação da ESA e, além disso, você ainda vai querer estudar pra prova da ESPSEX. Então, eu acho pouquíssimo produtivo e as suas chances de aprovação, sendo bem sincero com você, na minha opinião, são bem menores. Então, é possível sim fazer a prova da ESA, a prova da ESPSEX estando na ESA, porém, na minha opinião, é melhor você focar em uma coisa de cada vez, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você curte assuntos relacionados a concursos militares, a carreira militar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que eu tô sempre trazendo muitos conteúdos relacionados a essas temáticas pra vocês. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!